Yo, Zownitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zown, sejam muito bem-vindos a mais um Relatório de Zown, nosso resumo diário de notícias. Hoje o vídeo vai ter muitas informações pesadas, então já bota o cinto de segurança, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório para você não perder os próximos vídeos. E por favor, deixa o seu gostei aí no começo do vídeo, que é quando faz mais diferença para o YouTube, beleza, Clã? Bom, a gente vai começar o vídeo de hoje falando sobre a Riot estar tendo problemas financeiros novamente, né? Ontem a gente fez um vídeo falando sobre isso, inclusive, e aí um Riot chegou a público para falar sobre esse tema, e ele comentou que a Riot está longe de tornar o competitivo do League of Legends algo rentável. É, Clã, a Riot perde dinheiro para todos os eventos que ela faz, por mais que a Riot ganhe muita grana fazendo esses eventos, né, cobrando passagem e coisa do tipo, A Riot está perdendo grana, porque ela está gastando muito mais para fazer esses eventos acontecerem pelo mundo inteiro, principalmente, né, em regiões emergentes que ainda não tem, né, tipo, um sistema sustentável. Eu vou lembrar aqui do League of Legends no Brasil. Quando o League of Legends começou no Brasil, com certeza o CBLOL não dava dinheiro para a Riot, porque os eventos eram muito grandes e tinha pouca procura. Agora está algo mais legal, então eu imagino que o League of Legends Brasil seja dando um bom retorno para a Riot Games, mas, no geral, a conta não fecha, e isso é um problema muito sério. E surpreendente ao mesmo tempo, porque ontem ou hoje, dependendo do fuso horário, né, acabou lá na Ásia os Jogos Asiáticos Olímpicos, né. É um evento olímpico, né, que acontece somente na Ásia, né. É basicamente uma mini-olimpíada entre os países asiáticos, e acontece que dessa vez eles colocaram jogos eletrônicos, né, então significa que nas próximas Olimpíadas tem grandes chances de a gente ver League of Legends, StarCraft e outros jogos aí que a gente gosta muito de jogar, né. Bom, a Coreia perdeu para a China, perdeu de 3 a 1, ó a tristeza, hein, China aí ganhando e provavelmente vai levar esse Mundial também. Na Twitch, especificamente, o League of Legends pegou mais de um milhão de pessoas assistindo esse evento. Então, por mais que o League of Legends não esteja dando dinheiro para a Riot, esses eventos, né, eles não estejam sendo rentáveis, pô, o League of Legends tem um baita público, agora falta a Riot ter boas ideias aí para monetizar, para conseguir dinheiro de volta, né. Muitos jogadores têm cobrado que a Riot, ela faça um sistema de financiamento conjunto, ou seja, que os jogadores possam financiar os eventos. Esse campeonato do Dota, por exemplo, o International, né, que é basicamente o Mundial do Dota, ele foi financiado em parte pela comunidade, por isso que ele deu 100 milhões de dólares. Sim, ele pagou muita grana, foi a, tipo, foi o maior prêmio que já rolou aí em jogos sérios de videogame, sério. Muita grana, é uma grana insana, você nem consegue imaginar quanto que isso vale na sua mão. O Doublelift, né, que é um jogador profissional de League of Legends, ele comentou no Twitter dele, que se você juntasse, tipo, sete prêmios dos torneios de League of Legends, você não chegaria no prêmio do campeonato de Dota. Esse campeonato sozinho, hein. Então, realmente, é muita coisa. Mas também a gente não pode comparar a Valve com a Riot, né, porque a Valve é uma gigante, ela tem a Steam, ela tem a Half-Life, Counter-Strike, Dota, Team Fortress, é só jogão. Mas a Riot, ela poderia aí trabalhar algumas coisas pra pegar uma graninha de volta, né, e conseguir continuar existindo, né, porque se continuar desse jeito, vai ser difícil. Mas, enfim, e aí, você já jogou League of Nunu hoje? Pelo visto, o Nunu tá sendo muito popular. Muitas pessoas têm elogiado o Nunu, eu vi muita coisa legal sobre ele, inclusive. Eu só não vou jogar agora, porque eu já imagino que eu não vou conseguir, o pessoal vai sempre escolher o Baninho no Nunu, com certeza, 100% das partidas. Mas o que eu vou falar hoje não é sobre o campeão dentro do jogo, é sobre algo que eu postei no Twitter, isso mesmo, se você me segue no Twitter, você já sabe do que eu vou falar. Bom, acontece que a Riot, né, ela postou no canal da Comunidade uma música que a própria Comunidade fez, né, um cara lá que manja muito de música lá na Comunidade Americana, ele cantou e fez uma música para o Nunu que ficou linda, clã, ficou muito linda mesmo. Eu vou deixar o link aqui no fundo pra você pegar, né, e poder assistir, ou melhor, ouvir. E também artes feitas pela própria Comunidade, os desenhos são lindos também. Tô colocando aqui no vídeo, né, pra você dar uma olhada nos desenhos, pelo menos, e a música no fundo pra você saber como que ela é. Bom, se você quiser mais, não esquece de clicar no link, eu prometo que vai ter link aí de novo. Ontem tinha, então hoje também vai ter. Bom, agora vamos falar sobre o balanceamento do jogo. Essa semana, a Riot prometeu fazer um compilado de informações sobre a pré-temporada, ou seja, tudo que ela pretende mudar no jogo. A gente sabe que tem muitas coisas, né, que vão estar acontecendo na pré-temporada, como, por exemplo, mudança no sistema ranqueado do League of Legends. Ele vai mudar praticamente tudo. Mas, em questão de gameplay, a Riot prometeu trazer uma discussão, né, Então, ela, pelo menos, prometeu falar sobre essas mudanças que vão estar rolando na pré-temporada pra gente discutir e falar o que a gente acha que tem que acontecer e não acontecer. Eu achei legal, da parte da Riot, trazer isso pro público poder tomar decisões, né, e a princípio eles só comentaram que eles pretendem bufar as torres no começo da partida, e só. Vamos esperar aí essa semana pra estar falando mais sobre isso, né. A Riot também postou uma prévia da atualização do Mundial, que vai ser o 8.18, ou seja, daqui duas semanas, comentando que ela quer que as partidas, né, elas sejam mais legais de se assistir. E sim, você tá preocupado com isso, e você tem que ficar preocupado mesmo. Mas uma coisa boa é que a Riot disse que, pelo menos, né, ela vai se importar um pouco, né, com a experiência dos jogadores, né. Ela comentou que ela vai estar tentando tornar o jogo mais interessante pra ser assistido, e que isso pode afetar, sim, a diversidade do jogo, né. Por exemplo, você tem um jogo onde tem só 3 ou 4 escolhas de campeão, mas as partidas são super legais de assistir, ao mesmo tempo que ela não quer que o jogo tenha muita diversidade, mas as partidas fiquem sempre enroladas, chatas e complicadas, né. Então vamos torcer, né, pra que esse Mundial seja divertido e legal e traga muita coisa pra Riot, porque a Riot tá passando por uma situação muito complicada, né. Então, todo mundo que gosta de League of Legends não tem como não solidarizar com a Riot nessa situação que ela tá passando, né. Bom, aqui vai a listinha de prévias do que vai estar mudando, né. Nerf no Trandon na Selva Nerf no Gragas na Selva principalmente o build de Gragas com Predador Nerf no Gnar na Rota Top Nerf no Ryze na Rota Meio e sim, outro Nerf ele já foi nerfado, ele vai ser nerfado novamente Nerf no Brown como suporte Nerf na Akali isso, eu sei que vai ter gente com raiva porque a Akali acabou de sair sim, ela vai ser nerfada Nerf na Sejuani a Sejuani não tá sendo escolhida em lugar nenhum, nem no competitivo mas a Riot disse que por estarem mexendo em outros campeões pode ser que ela apareça como, tipo, escolha principal no último torneio mundial aconteceu isso, né a Riot, tipo, tinha nerfado bastante a Sejuani a Sejuani não tava sendo escolhida e no mundial ela foi top pick então a Riot não quer que isso aconteça e Nerf na Kaiça também que é uma campeã que é meio queridinha dos profissionais e eu considero ela muito forte Agora os buffs Buff no Renekton pra que a Rota Top fique interessante pro competitivo e para o casual Buff na Vayne também pra ela ser jogada no competitivo e principalmente porque ela não tá sendo escolhida também no modo casual ou seja, entre os jogadores ranqueados, né Campeões que a Riot não sabe se nerfa e sim, eles comentaram justamente assim eles não sabem se eles nerfam esses campeões Bom, eles disseram que eles não sabem o que eles fazem com Aatrox, Sion, Orn, Shou, Mundo N sim, a N acabou de ser buffada porque eles tem preocupação caso a N se torne a única suporte do jogo porque ela já foi a única suporte do jogo então ela foi buffada novamente pra como ela era antigamente então pode ser que ela volte a ser escolhida demais se ela tiver muito OP pode ter certeza que ela vai ser nerfada então a Riot vai estar observando a N nessa atualização assim como o Tanquente também vai estar sendo observado nessa atualização especificamente 8.17 bom como eu comentei com vocês se eles nerfarem alguns desses tanques pode ter certeza que eles vão nerfar mais ainda a Sejuani porque aí você não vai ter muitas escolhas e a Sejuani vai realmente se tornar a melhor campeã da selva pro competitivo pelo menos então esperar isso aí, né eu tô... sinceramente, sabe eu acho que não vai ser tão ruim quanto o pessoal deve estar pintando, né vai ter gente que achando que vai ser o fim do League of Legends nessa atualização mas vamos lembrar que é só uma atualização então é duas semanas, né porque na 8.19 já não vai estar rolando, né o Mundial pelo menos não vai ser jogado na 8.19 então 8.18 vai ser uma atualização focada pro competitivo especificamente 8.19 já volta ao normal e o Mundial vai estar sendo jogado, né geralmente eu acho que na 8.20 alguma coisa assim porque você tem que lembrar que os jogadores do competitivo eles jogam atrasado então enquanto você tá na 8.20 o jogador do competitivo tá jogando 8.18 então mais ou menos uma coisa desse tipo, né agora vamos terminar o vídeo falando sobre Nexus Blitz Nexus Blitz é o novo modo da Riot Games, né e muitas pessoas têm elogiado muito esse modo de jogo eu particularmente gostei muito dele e eu acho que a Riot acertou em cheio sério era isso que o público tava querendo e uma coisa interessante, hein claro muitos jogadores, né eles têm preferido jogar Nexus Blitz do que jogar o Samuel Rift ou melhor, Samuel Rito o que você acha disso? você tá passando por essa situação também de você querer mais jogar o Nexus Blitz do que o Samuel Rito? comenta aí embaixo que eu quero muito saber quantos que estão viciados nesse modo de jogo de verdade bom, meus amigos eu espero que você tenha gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal do Laboratório não esqueça de deixar aquele gostei maroto um grande abraço beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti